Gente, a pessoa te vira as costas pra pegar um bisturi Quando você volta, a pessoa tá sentada Antes de terminar, posso te contar De um cadáver que tava vivo na funerária? Claro, a gente tá aqui pra contar a história É que eu tô falando disso, lembrei Tá lembrando das histórias De uma amiga nossa que Flávio me liga, tô em casa, né Flávio quando me liga de vídeo é alguma coisa Falei, meu Deus, o que o Flávio quer? No meu lazer, Josi Olha, tá acontecendo isso, isso Fulana de tal, tá com uma Com corpo E tá achando que tá vivo Tá vivo? É, eu quero citar isso Porque as pessoas perguntam muito pra mim assim Mas se o corpo estiver vivo, Aline A gente conhece os sinais da morte A gente como profissional Tem que olhar pra um corpo E saber se ele está, se ele tem sinal da morte Ou se ele não tem sinal Ué, saiu no jornal agora, o moço lá em um arama No Paraná Tava vivo, na hora que tava na mesa de Tanato O Tanato-traxista Viu ele respirando Já pensou, menino? Respirando tudo bem Mas eu não quero ver sentado Ele levanta do nada Eu falei assim, gente, pro pessoal Gente, a pessoa te vira as costas Pra pegar um bisturi Quando você volta A pessoa tá sentada Eu vou achar lindo Assim, eu vou achar maravilhoso Mas o susto que eu vou levar Se eu não entrar em óbito Eu vou conseguir comemorar Com a família dele Porque ele tá vivo Porque tem acontecido essas coisas, né Uhum E aí a gente conversando Eu conversando com ela Falei, é realmente Ela falou, Josi Ele tá corado Eu falei, é realmente Ele tá coradinho Aí ela ficava mais nervosa ainda Josi, o que eu faço? Não sei o que Eu falei, ó, você sabe o que fazer Né? Tá na sua funerária Você tá com essa desconfiança Você tá achando Que ele tá com aparência saudável Ué, quem sabe Não erraram lá Ele não tava num coma Tá voltando de um coma A gente não sabe Josi, ele tem batimento cardíaco Falei, mentira Eu em casa Tava até de folguinha Tomando um negocinho Falei, mentira Aí tem batimento cardíaco Falei, como você sabe A gente tá botando um relógio nele Qual o meu nome? Ali do relógio? Ah, você é aquele de médico? Não, aquele relógio aqui Que você consegue Capitar o batimento cardíaco Eu não tenho nome agora Mas eu sei como você tá falando Smash, alguma coisa Acho que não é não, né? Não sei se eu só vou botar aí o nome Não sei Aí Marca passo, não é? Não Não, é um relógio que tem na TIC aí Que você coloca E vê tudo ali Ah, tá? Da Apple? Isso, isso aí, da Apple Vem ali Tem uns que são imitação Mas servem, né? E aí eu falei Não, coloca aí pra eu ver Ela colocou 76 De batimento cardíaco Eu falei, caramba Falei, ó, tá vivo E ela chorava mais ainda Chorando mesmo de verdade Ela é muito sensível Chorando mesmo de verdade Eu falei Então você já sabe o que fazer, né? Tem que chamar Falei, agora bota no seu funcionário O funcionário botava Tinha outro batimento Falei, tá estranho Vai ter que chamar Tá pra baixo o batimento Vai ter que chamar Unidade móvel, né? Aí ela ligou pra SAMU Pra unidade da SAMU Tava cheia de residentes Os residentes entram todos Na... Pra olhar o que tava acontecendo Os residentes entram todos Na ambulância E vai Partiu funerária Meu Deus, acredito Partiu funerária E ela só chorava E eu tentando acompanhar Do chamado de vídeo Falei, não Você me mostra Pelo amor de Deus Eu falei, ah, meu Deus Deu ruim lá O negócio tá O homem tá vivo E agora vai ser aquela Pá, homem encontrado Na funerária Mas não é culpa da funerária Não A culpa seria Se ela isentasse A responsabilidade dela De procurar ajuda Eu acho louvável O que ela fez Com certeza Aí Ela foi O médico trouxe O eletrocardiograma O eletrocefalograma E aí fez Colocou lá É, realmente Tava batendo o coração Tem função cardíaca Pronto Ela falou, José Eu quase morri assim Eu falei, meu Deus Eu vou falar o que pra família Eu vou ter que falar Não, você vai falar nada Vai falar que o hospital Testou uma coisa que não era Daí a pouco ele pega Um outro, né Um outro aparelho De eletrocardiograma E põe Aí ele resolve Abrir a roupa Né, naquele momento Naquele segundo momento Ele tinha Abriu novamente Pra ver Ele tinha colocado Acho que um dos eletrodos No braço Uma coisa assim E aí ele abriu Pra colocar realmente Os eletrodos ali Aí ele Ele nota O arca passo Resumo da ópera Era só o arca passo Não tava Não tava Viu Só de anunciar a Josi Crente que era Um final mirabolante O marca passo Tava emitindo ainda Entendi Os estímulos elétricos Pro coração Que o marca passo Dá aqueles Choquinhos no coração Pra ele bater E até a bateria acabar Ele ia continuar Ele ia continuar Então quando é Sepultamento comum A gente só tira O marca passo Se a família pedir Entendi Agora se for Cremação Tem que tirar Tem que tirar Tchau 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 Tchau